O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre o mais recente caso de ataque racista sofrido pelo jogador Vinícius Júnior na tarde deste domingo. O presidente cobrou uma resposta firme por parte da FIFA e da La Liga. O jogador do Real Madrid ouviu a palavra mono, macaco em espanhol, durante partida contra o Valencia. Durante os ataques racistas, Vinícius se envolveu em uma confusão e foi expulso. Mais tarde, o craque brasileiro usou o Twitter para desabafar. Ele criticou a federação responsável pela organização do Campeonato Espanhol e deixou em aberto seu futuro no clube. Legenda Adriana Zanotto